Música Salve salve tropa Tô aqui novamente trazendo um vídeo diferente rapaziada Hoje vou tá trazendo aqui nesse vídeo tropa Algumas combinações para você tá usando aí No seu novo personagem o Ofra rapaziada Que chega amanhã na loja do Free Fire Então tropa que não é inscrito no canal Vai se inscrevendo rapaziada E deixando seu like e ativando o sininho Pra tá fortalecendo o meu canal rapaziada Então aí vamos para o vídeo Bom rapaziada Como todo mundo já sabe O novo personagem chega amanhã na loja pra comprar rapaziada E vou passar aqui pra vocês Algumas dicas aqui de como jogar né Com o novo personagem Algumas dicas usando aí Combinações de personagem rapaziada Hoje o vídeo é diferente então rapaziada Vou trazer essa dica aí pra vocês né Sobre o novo personagem Bom o novo personagem o Ofra Ele é capaz de aumentar o dano aos inimigos E também diminuir aí O dano sofrido em sua cabeça tropa E além disso rapaziada Quanto mais jogador assistirem a um jogador Utilizando esse personagem o Ofra Mais dano ele dará aos inimigos E certamente rapaziada Está relacionado aí com a atividade do personagem Porque ele é um streamer tropa E para isso rapaziada Eu vou falar aqui pra vocês né Algumas dicas né De combinações Que certamente vai deixar seu novo personagem aí Cada vez melhor né Mais forte Então é essa dica aqui rapaziada Eu vou deixar aqui pra vocês né Mas vocês podem utilizar aí Outros personagens que você achar melhor Mas aqui na minha opinião rapaziada É os personagens ideal É ideal né Para estar combinando aí com o novo personagem o Ofra Então vamos lá para o primeiro personagem tropa Bom tropa E o primeiro personagem que não deve faltar aí Na minha opinião É... Na combinação com o novo personagem o Ofra É o Hayato Que ele tem a habilidade aí de... De aumentar o dano né E destruir rapidamente as armaduras dos inimigos Ter o Hayato aí na sua combinação é fundamental tropa Porque como o Ofra ele vai dar mais dano aí amarelo Tendo a combinação com o Hayato Vai deixar o personagem muito mais forte Então então tropa Ter o Hayato aí na sua combinação é fundamental Bom galerinha E o outro personagem que não deve faltar aí na sua combinação com o novo personagem É a Laura Ela tem a habilidade aí capaz de mirar com maior precisão nos inimigos Isso vai tornar o Ofra mais... É... Mais forte tropa Porque como o Ofra dá muitos tiros amarelos né Se você não subir capa Ele arranca mais danos nesses tiros amarelos Então vai dar a precisão aí ao novo personagem tropa Então é... É... Ter a Laura aí na sua combinação é fundamental rapaziada Bom tropa O terceiro personagem tá na sua escolha aí Eu vou ficar com o Alok mesmo rapaziada Na terceira habilidade né Juntamente com o Ofra Mas você pode tá usando o Klaar né Já que o Klaar vai ajudar muito aí o Ofra né Já que o Ofra dá muitos danos aí amarelos Então utilizar o Klaar com a habilidade do Ofra Também vai ser muito poderosa Mas a maioria das pessoas não joga com Klaar né É... Você pode utilizar outro personagem aí da sua escolha tropa Tá certo? Essa aqui era a minha opinião Quais o personagem usaria Pra combinar aí com o novo personagem rapaziada Então tropa Essas eram as dicas aí de como utilizar o novo personagem né Com as combinações Espero que tenha gostado Então rapaziada Deixa o like no vídeo né Vai ajudar muito Então tomo junto É nóis E tchau 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 Tchau